Olá, o Ministério da Defesa realizou em Brasília o terceiro seminário de defesa cibernética. O encontro reuniu especialistas do Brasil e de outros países em debates sobre temas relacionados a estratégia de segurança digital para grandes eventos, capacitação de recursos humanos e investimentos na área. Assista agora a reapresentação da abertura do seminário. Abertura 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 Senhor General de Exército, Enzo Pérez, comandante do Exército, cujos recintos nos encontramos, Senhor Comandante Interino da Marinha, Almirante Wimmer, Senhor Brigadeiro Junit Saito, Senhores Oficiais Generais, Senhores Professores, Senhoras, Senhores, Senhores Estudantes. O alto número de inscritos neste terceiro Seminário de Defesa Cibernética atesta a importância do diálogo que o Ministério da Defesa tem buscado entabular com os setores acadêmico, empresarial e outras áreas governamentais e da sociedade sobre essa senda verdadeiramente inovadora. O objetivo desta iniciativa é fomentar a discussão, a reflexão e a troca de experiências sobre a temática da defesa cibernética entre instituições públicas, organizações militares e civis, além de integrantes do meio acadêmico nos âmbitos nacional e internacional que tenham relação com o tema. Algumas das questões a serem discutidas são a estratégia de segurança e defesa cibernética, sua aplicação a grandes eventos, a capacitação de recursos humanos na área e os investimentos do setor empresarial nesse segmento. A internet alterou os parâmetros de ação humana. O próprio conceito de realidade foi expandido pelo espaço digital. A cibernética emergiu como um novo domínio para a defesa e veio somar-se ao mar, à terra, ao ar e ao espaço. Aberto à ação humana, o domínio cibernético abre-se também ao conflito. A expansão do espaço digital suscita, desde logo, a problemática da proteção das redes. Há poucos dias, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo, Leon Panetta, tornou a mencionar a possibilidade de um Pearl Harbor cibernético. Embora seja sempre necessário tomar essas afirmações com um grão de sal, não há dúvida a respeito de estar em curso o desenvolvimento de meios virtuais para emprego como armamentos ou como instrumentos de inteligência. Um emprego sujeito não só aos interesses de atores não estatais, como também à lógica competitiva do sistema de Estados nacionais. Os ataques produzidos pelo vírus Tuxnet, utilizado contra o programa nuclear iraniano, e Flame, que se alastrou no Oriente Médio, apontam nesta direção. Esse processo importa em sérios desafios para o cumprimento, pelo Ministério da Defesa, pelas Forças Armadas, do mandamento constitucional de defesa da pátria. A incerteza emanada dessa nova realidade motiva indagações a respeito das vulnerabilidades de nosso país. Atualmente, quase todos os sistemas de armas funcionam com componentes de tecnologia de informação. O comando e controle e o apoio logístico dependem pesadamente de sistemas digitais. As consequências de um ataque, longe de limitar seu espaço cibernético, alcançariam a sociedade como um todo. Um ataque cibernético teria o potencial de desorganizar a sociedade de várias maneiras, materialmente, por perdas econômicas, como, para citar apenas um exemplo, o prejuízo eventualmente causado pela queda de um sistema bancário. Psicologicamente, pelo medo, pelo pânico e pela possível paralisia frente a um agressor que possa sabotar sistemas críticos em larga escala. Tais hipóteses teriam, caso concretizadas, um custo inaceitável para a soberania, a integridade e o bem-estar do país. Ainda há pouca nitidez no que concerne a natureza dos ataques cibernéticos, mas é evidente que a ameaça digital é real e grave. Estado e sociedade devem estar prontos para enfrentá-la. Mas como o Estado e a sociedade desempenharão suas tarefas e responsabilidades no espaço cibernético? Qual a fronteira entre o crime e o conflito cibernético? E que tipo de regulamentação pode decorrer dessa distinção? Quais nossas vulnerabilidades e quais as nossas forças nesse campo? E o que sabemos sobre o desenvolvimento de outros países nessas áreas? A busca de respostas para essas e tantas outras questões torna este seminário pertinente e oportuno. Nas palavras de Olivier Kempf, membro do Corpo Editorial da conceituada Revue de France Nationale da França, o espaço cibernético incontestavelmente representa um novo domínio para o pensamento estratégico. Vivemos o início de uma importante revisão do paradigma de utilização de meios militares. Decidido a participar do Estado da Arte dessa transformação tecnológica, o governo brasileiro elencou a área cibernética como um setor estratégico e conferiu ao Exército a responsabilidade primordial pela condução dos programas relativos a ela. Reforços orçamentários razoáveis, embora longe do ideal, foram consignados ao setor. E estão possibilitando seminários como este. Uma política de defesa cibernética que forneça orientação, coerência e foco para o desenvolvimento do poder militar nacional nas três forças, nesse domínio, é absolutamente essencial. De caráter multidisciplinar, a defesa cibernética abrange grande número de áreas, elementos intra e interorganizacionais, além de produtos e serviços tecnológicos diversos. Essa complexidade requer a criação de estruturas e processos de defesa flexíveis, orientados por visão estratégica e capazes de realizar, de forma eficaz, a coordenação, integração e execução das atividades. Com a criação do Centro de Defesa Cibernética do Exército Brasileiro, o Estado passou a contar nessa área com um elemento catalisador. O CDCiber investe-se de credenciais para participar de discussões nacionais e internacionais para sua atividade fim e para adensar a relação com diversos órgãos governamentais e entidades civis. Esse adensamento foi posto à prova com êxito em junho de 2012, quando o Centro de Defesa Cibernética coordenou as ações de segurança digital em apoio à Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+, e queria também assinalar que o fez utilizando também, em grande medida, de softwares nacionais, o que também demonstra o potencial que tem essa atividade para o desenvolvimento da nossa indústria. As experiências adquiridas naquele evento serão apresentadas nesse encontro, mas, evidentemente, não podemos ter ilusão. Uma coisa é nos defendermos de eventuais hackers, de pessoas que queiram perturbar um evento por um motivo qualquer. Outra coisa é termos a capacidade de nos defender, seja de grupos não estatais, seja também, porque nunca podemos excluir a hipótese de Estados adversários em determinadas situações que se possam produzir. A autodefesa digital requer a proteção de redes, o monitoramento e análise do tráfego de dados, a identificação de ataques e a consequente resposta. Relevo a salientar a responsabilidade individual no que concerne a segurança orgânica da informação. Sérias vulnerabilidades relacionadas à perda ou fuga de informações estão frequentemente relacionadas a ações não intencionais, tais como o uso descuidado e impróprio da tecnologia da informação. Ao mesmo tempo que se vale da tecnologia da informação para ampliar os espaços da comunicação e da criatividade, é essencial que a população tome consciência dos riscos associados aos meios digitais. O reforço na sociedade do conhecimento e do poder inovador no ambiente digital será uma ação prioritária, assim como a capacitação e gerência de talentos. Essas iniciativas devem ser conduzidas de modo a estimular o investimento na tecnologia digital, na pesquisa e na inovação. Deve também fomentar o intercâmbio de ideias relacionadas ao setor cibernético junto à sociedade brasileira. A intensificação da cooperação em nível nacional e internacional é outro desafio. No contexto internacional, a defesa deve buscar a cooperação com as nações que adotem uma abordagem semelhante de nosso país e enfrentam desafios similares. Estaremos orientados pela troca de conhecimentos e o desenvolvimento colaborativo da capacidade. Mas esse intercâmbio, sobretudo quando se tratar de países mais avançados no setor, quando houver grande assimetria, deve ser acompanhado dos cuidados indispensáveis em áreas de tão grande sensibilidade e com tanto potencial de expor nossas capacidades e vulnerabilidades. Aqui, a prudência e a inovação devem andar lado a lado. Uma discussão conceitual importante que não me atrevo sequer a propor nesse momento é a distinção e eventual superposição entre defesa e segurança cibernéticas, na linha das diferenças que separam, por exemplo, de forma nem sempre nítida, os temas de defesa dos de segurança pública. Não tenho dúvidas, por exemplo, de que a proteção das estruturas críticas do país, usinas hidrelétricas, linhas de transmissão, bases de dados do sistema financeiro, para não falar dos próprios meios das Forças Armadas, pertencem à defesa. A identificação e perseguição de hackers, ou crackers, é tarefa da segurança. Mas há muitas áreas cinzentas entre uma e outra. Essa questão seria, por si mesma, matéria para um seminário. Mas não quero precipitar uma discussão que chegará a seu tempo. Nicolau Maquiavel, no clássico, Príncipe, adverte de ser erro comum não levar em conta a tempestade durante a bonança. E nós, país pacífico, vivemos prolongada a bonança. Ainda não conhecemos, de forma sistemática, a tempestade no domínio cibernético, mas já vislumbramos formações sombrias que se acumulam no horizonte, juntamente com os clarões do progresso. Debates, como os que se iniciam hoje, nos ajudam a construir os abrigos nos quais nos protegeremos contra esses novos riscos. Dando novamente as boas-vindas a todos os participantes, declaro aberto o terceiro seminário de defesa cibernética do Ministério da Defesa. Muito obrigado. Você assistiu a reapresentação da abertura do terceiro seminário de defesa cibernética feita pelo ministro da Defesa, Celso Amorim. O encontro, realizado em Brasília pelo Ministério da Defesa, reuniu especialistas do Brasil e de outros países em debates sobre temas relacionados à estratégia de segurança e defesa para grandes eventos, capacitação de recursos humanos no segmento e investimentos cibernéticos do setor empresarial. A defesa cibernética será um dos campos de atuação das Forças Armadas durante a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.